Olá, meninos e meninos de este canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angel, estou ótima e toda amarelinha e toda cheirosa. Sempre cheirinha de energias positivas para mandar para você ver um inscrito ou minha inscrita que está curioso com o cheirinho da Mexa Dourada na TV Spa, que é o mais novo lançamento do Boticário. Vai ser o lançamento ainda, né? Vai ser o lançado. Ainda já estamos curiosos no cheirinho. E você, meu inscrito, meu inscrito, já está cheiroso, já está cheirosa? Bora passar um cheirinho gostoso. Bora tirar esse perfume do guarda-roupa, da gaveta. Perfume para poder passar, para poder viver, para poder ser feliz, tá bom? Vou te deixar com a pastoral lá em cima. Então, bora passar perfume. Gente, eu trouxe para vocês aqui os cheirinhos aqui da Nativa Spa, a Mexa Dourada. Isso mesmo, gente. Vou sentir aqui com vocês o cheirinho, tá? Vou destacar um aqui. Aqui temos o hidratante, não é? Que geralmente é o mesmo cheirinho do Body Splash, que estamos aí bem ansiosos, querendo, não é isso? Então, gente, ele é o Floriental Frutal, tá? Vem aí com várias promessas, né? De pele radiante, super hidratada, com 77% a mais de colágeno, que é o que a gente ama. Tem óleo de quinoa, né? Então, assim, promete aí várias coisinhas. Vai ter a linha completa, né, gente? A linha completa aí, é... Pra cabelo, pele. A linha Nativa Spa, que vocês conhecem aí, né? Completinha. O hidratante, gente, vai vir por R$60,90. O de 400ml. E o de 200ml, R$46,00, isso mesmo. E também o Body Splash. O Body Splash é R$63,90. E aí, tem vários aí produtos pro cabelo, tá? R$63,90 o Body Splash, que estamos bem curiosos, né? Então, bora passar aqui o hidratante, que eu vou mostrar pra vocês. Como diz, tem o óleo de quinoa, né? Promete uma pele radiante. Olha só, gente. A cor é tipo um beige, tá? Tipo um beigezinho. Vou passar aqui. Fica um pouquinho branco. Eita, que cheiro! Ai, que cheiro bom! Gente, que cheiro bom, baunilhado. Eita, que cheiro gostoso. Pera aí, deixa eu sentir o cheiro. Tem o cheirinho baunilhado. E tem o cheirinho frutado amarelo, né? Ele é de ameixa. Eu sinto bem o frutado amarelo. Mas não parece que é só ameixa, né? Obviamente, né, gente? Ainda mais quando vai colocar aí Body Splash. Não vai ser só ameixa. Um cheirinho bem gostoso. Um cheirinho radiante. Um cheiro aberto. Vai ser, então, provavelmente, um Body Splash aberto, né? O hidratante, delicinha, gente. Delicinha. Essa fruta amarela, essas frutas amarelas, são suculentas. Sabe quando você passa um cheiro, assim, suculento? Aquele cheiro bem gordinho mesmo? Adoro o cheiro frutado, né, gente? Vocês sabem. Adoro. Ele é um florental frutal. Adoro cheiros frutados, tá? O que que eu sinto aqui, gente? Eu sinto muito parecendo aquele doce de pêssego. Sabe aquele pêssego em calda? Aquele pêssego da lata? Que ele não é muito doce, inclusive, né? Que o cheiro aqui não é muito doce, não, tá? É um cheiro adocicado. É abanilhado, eu disse pra vocês, mas é um cheiro adocicado. E eu sinto muito como se fosse aquele pêssego da lata. Mordendo aquele pêssego. É um cheiro com gosto, sabe? Eita! Quando a gente chama cheiro é assim, né? Tudo a gente pega cheiro no ar, né? É como se fosse aquele pêssego mesmo, de calda. Só que ele não é doce, né? Ele é um doce de pêssego, mas não é um pêssego docinho, aquele pêssego melado, não. É um pêssego doce. Bem suculento, bem gordo, gente. É como se estivesse mordendo aquele pêssego, assim, o cheiro que me vem. É isso, né? E tem também o óleo de quinoa e dá aquela misturadinha também nos cheiros, não é isso? Bem gostoso. Tem alguma pegadinha cítrica, porque eu sinto ele aberto, né? Eu sinto aquele cheiro aberto, assim, bem, bem gostoso. Abornilhado, adocicado, nada doce. Se vier esse cheiro aí, gente, do Body Splash, vai ser show, tá? Mas já gostei do cheiro, então, assim, provavelmente vou gostar do Body. E você já conhece esse cheirinho aí da aneixa dourada. É um cheiro bem radiante, bem amarelo, sabe? Aquele cheiro amarelo, suculento, radiante, aberto. É isso que eu senti aqui e posso passar pra vocês. Depois, sabe, eu mesmo vou trazer a linha pra vocês, meus inscritos e inscritas. É aquela pele radiante que você vai ter, né? Vamos ver se vai aí cumprir com tudo, né? Porque tá prometendo é uma pele radiante. É um cheiro suculento, amarelo, aberto, gostoso, dá água na boca, adocicado. Então, bora lá, né? Logo, logo, trago tudo pra vocês, tá bom? Não se esqueça do like, se inscrever no nosso canal Perfumado. Beijo!